Obrigado. Ainda estamos em votação. Ainda estamos em votação. Olha o nível de provocação. Deputado Macon. Dá uma facada no seu bucho, eu quero ver o que o senhor vai fazer. Seu Zé. Respeita. O mínimo do debate. Presidente, isso é uma ameaça. Opinião política, facada? Fake? Vá te catarra, rapaz. Cresça, vira homem. O mínimo de ética nessa comissão aqui. Eu não estou fazendo nem metade do que vocês fazem. Presta atenção, respeita, deputado. Que isso? Deixa aí. Vamos. Olha o decoro. Olha o decoro. Olha o decoro parlamentar. Olha o decoro parlamentar. Olha o que ele está falando aqui. Com a cada pente. Não tem sangue. Estou falando para os dois lados. Presidente, para tirar do sério. Olha a cena, presidente. Você não é da puta. Está bom não, gente. Vamos calmar os ânimos. Vamos calmar os ânimos. O processo de votação ainda é em curso. Facada fake? Presta atenção. Respeito com a comissão, deputado. Meu pai quase morreu nessa facada. Respeito com a comissão, deputado. Eu peço aos nossos colegas que a gente calme os ânimos. Calma os ânimos e vamos retornar aos trabalhos. Passou tanto tempo no hospital. Vamos votar os outros requerimentos, presidente. Vamos acelerar, presidente. Primeiro tem que concluir a votação, deputado Ramon.